Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a metáfora, a luz principalmente daquilo que nos traz Jorge Luiz Borges aqui no seu livro História da Eternidade. Ele tem um ensaio aqui dedicado à metáfora, que é muito interessante, traz algumas questões, embora bem curtinho, mas nos faz refletir acerca de algumas questões ligadas à metáfora e até mesmo da produção literária como um todo e por isso mesmo eu achei bastante relevante para trazer aqui para vocês. O link para este excelente livro de Borges vai ficar aqui na descrição do vídeo. Eu sempre deixo os meus links de afiliado da Amazon aqui na descrição dos vídeos para que vocês que tenham interesse em adquirir as obras apresentadas nos vídeos, que possam ir lá dar uma olhada e se for o caso, comprar através do meu link, porque assim vocês ajudam a manter o canal. Então o vídeo vai estar bem bacana eu já convido você a curtir, comentar, se possível compartilhar o vídeo para que outras pessoas tenham acesso e claro, se você ainda não é inscrito no canal e se os conteúdos aqui trabalhados te interessam inscreva-se e ative o sininho das notificações para que você seja informado dos futuros vídeos. Então bora lá! Bom, eu já tenho aqui no canal um vídeo bem mais longo do que esse aqui vai ficar tratando da metáfora de um ponto de vista teórico, tá? Lá eu apresento as contribuições de Maçomoisés aqui no seu livro A Criação Literária e Poesia e Prosa trago também um livro de linguística trago algumas contribuições teóricas para discorrer sobre esse assunto um vídeo extremamente importante para você que quer compreender a literatura, afinal de contas a metáfora é um dos elementos os componentes da natureza literária e certamente vai te enriquecer muito no seu estudo eu vou deixar aqui nos cards para você dar uma olhada nesse vídeo que vai estar bem completo para você O nosso vídeo de hoje, ele vem expandir um pouco as considerações a respeito da metáfora até porque, como eu acabei de dizer, é um tema importante para a literatura e um canal como este que busca ser um manual online de consulta para o estudante de letras ele não poderia deixar de trazer certos aprofundamentos até porque o que tem aqui no texto de Borges embora, como eu disse, seja um texto curto desperta algumas reflexões interessantes sobre o tema a metáfora, ela é um dos elementos, sim, mais importantes para a literatura, para a arte de um modo geral sempre vem à mente quando tratamos de arte, de literatura a questão da subjetividade a expressão de uma impressão subjetiva a respeito de algo de um acontecimento, de alguém e disso, ou seja desse olhar subjetivo para a realidade o artista, ele compõe uma para-realidade isso é fato se você coloca 10 pessoas para observarem uma mesma coisa o mesmo objeto, uma mesma pessoa e pedir para que cada um faça um texto literário um conto a respeito desse acontecimento dessa pessoa, enfim, seja lá do que for sairão 10 textos completamente diferentes justamente por causa desse caráter de expressão da subjetividade constante na natureza da literatura e da arte de um modo geral mas, além disso além dessa necessidade de expressar sua subjetividade num texto artístico num objeto artístico numa pintura numa música e etc o ser humano ele também tem uma ligação muito forte com o símbolo e a metáfora, ela está muito relacionada com a nossa capacidade e nossa necessidade de simbolizar a realidade a linguagem, de um modo geral a linguagem do dia a dia ela já é uma forma de simbolizar a realidade ela representa algo que não é a linguagem é um acontecimento, é um fato, é uma pessoa é algo que queremos contar mas daí vem uma segunda forma de simbolizar que se utiliza da linguagem que é a literatura diante de um texto literário o ser humano se acha na necessidade de potencializar a natureza simbólica da linguagem é como se ele dissesse tá, a linguagem já utiliza signos mas os signos que a linguagem comum a linguagem do dia a dia me apresenta para utilizar na minha comunicação eu não acho suficientes não acho suficientes para expressar aquilo que eu sinto para expressar minhas angústias meus anseios minhas alegrias e eu preciso de algo mais e a metáfora ela vem para sanar essa necessidade ela vem para que você consiga a partir da união de realidades aparentemente sem relação alguma criar um novo significado e assim simbolizar de uma nova forma aí você diz tá, mas onde entra Jorge Luiz Borges nessa história? o conceito de eternidade ele liga os textos que estão presentes aqui na obra eu ainda não terminei eu já li na verdade dois capítulos e eu percebo isso eu percebo que essa eternidade seria uma corrente que vai unindo os vários temas aqui tratados que aparentemente seriam sem relação mas que no fundo tem uma certa relação e ele vai falar que acompanhando o ser humano nessa história na eternidade aí estar presente na nossa vida está a metáfora mas ele vai chamar a atenção aqui primeiramente para alguns fatos interessantes como por exemplo algumas metáforas bem estranhas umas metáforas na verdade que muitas vezes não tem relação nenhuma com aquilo que elas buscam representar ele chama a atenção para uma obra uma obra que aqui no Brasil é praticamente impossível você encontrar uma edição dela que é O Eden Prosa uma reunião feita pelo historiador Snorri Sturluson ele era islandês então a pronúncia eu não faço noção se é assim mas ele fez uma reunião de uma série de termos de metáforas de utilizações poéticas da literatura islandesa na idade média essa obra é da idade média do período da idade média e ele reuniu grande parte do que era produzido das utilizações pois bem essa obra a qual é difícil termos acesso ela tem uma riqueza muito grande de materiais sobre a poesia islandesa e nos mostra algumas metáforas que eram utilizadas que Borges ele vai fazer algumas críticas ele vai chamar a atenção aí para o fato de que por exemplo eles tinham os termos gaivota do ódio falcão do sangue cisne sangrento ou cisne rubro para representar o corvo eles tinham a metáfora telhado da baleia ou corrente das ilhas para representar o mar e a metáfora casa dos dentes para representar a boca e ele vai dizer que tomadas no verso e por ele conduzidas essas metáforas proporcionam ou proporcionaram uma sombra agradável depois percebemos que não existe uma emoção que a justifique e concluímos que são laboriosas e inúteis verifiquei que o mesmo acontece com as figuras do simbolismo e do marinismo e a partir dessa reflexão de Borges a gente vai nós começamos a refletir realmente existe muita metáfora pobre inútil sem significação fruto unicamente do desejo de criar ali um novo significado para representar alguma coisa e tal um desejo de uma originalidade que muitas vezes não está ali presente e a metáfora fica realmente comprometida ou a beleza da obra muitas vezes fica comprometida e alguns exemplos são bem significativos nesse sentido no fim das contas ele vai chegar à conclusão de que determinadas embora as possibilidades de se criar novas significações a partir dessa união de dois termos é uma possibilidade riquíssima existe muita coisa que ainda não foi produzida que ainda não foi explorada mas que os poetas tem uma tendência a utilizar sempre as mesmas imagens e aí ele vai trazer algumas dessas imagens aqui a relação entre as estrelas e os olhos a relação entre a mulher e a flor o tempo e a água ou seja o tempo que corre ali como um rio e etc a velhice e o entardecer o sonho e a morte enfim entre outras utilizações que são levadas e exploradas com tanta recorrência pelos poetas que muitas vezes perdem a originalidade perdem aquela surpresa que causaria no leitor passam meio que a fazer parte de um jargão poético é como se existissem como frases já prontas como imagens já prontas que o poeta simplesmente as utilizasse e aí o caráter criativo ele fica comprometido e aí a metáfora nesses casos a metáfora estética ela se aproxima muito daquele conceito de metáfora latente ou metáfora morta que também é apresentado por Maçom Moisés aqui no seu dicionário de termos literários lá ele vai dizer que determinadas metáforas e ele chama atenção para o fato de que a metáfora ela não é exclusiva da linguagem literária ou da linguagem estética ela está presente também no nosso dia a dia mas as metáforas que utilizamos no dia a dia elas são engessadas e de tal forma já são tão utilizadas que meio que morreu o sentido de unir duas coisas para criar uma nova significação a significação ali presente diminuiu muito e nós temos ali algo praticamente sem sentido que sequer temos uma noção exata do porquê daquela relação ele cita o caso aí do pé de mesa mas existem inúmeras metáforas nesse sentido e alguns poetas fazem com que determinadas metáforas entrem no texto literário assim como metáforas mortas metáforas latentes metáforas que não necessariamente provam uma criatividade um engenho mas apenas alguém que pegou uma frase já pronta uma imagem já pronta uma utilização já pronta e trouxe para o seu texto e aí para provar essa ligação da metáfora com a eternidade ele vai pegar dois exemplos o da relação entre sonho e morte que é muito comum na literatura e já não é uma utilização tão rica assim porque já foi muito utilizada assim como também a questão da relação entre mulheres e flores e para fazer essa para exemplificar isso aí ele pega dez exemplos de um nove exemplos de outro desde a bíblia e vai passando por toda a história de produção da humanidade e nós vamos vendo que esses exemplos se repetem isso é uma constante e ao final do seu texto a gente verifica que Borges ele não quer na verdade dizer que a metáfora ela não é mais possível a metáfora ela não tem mais nada a trazer para a literatura ou coisa do tipo ela até diz isso está longe de acontecer mas muitas possibilidades podem e devem ainda ser buscadas muito deve ser ainda considerado pelos poetas e fugir um pouco desse mais do mesmo eu trouxe alguns exemplos aqui poucos na verdade para o vídeo não ficar tão longo mas que ilustram bem isso aí tá gente eu trouxe aqui por exemplo de Augusto dos Anjos o poema o soneto a ideia onde nós temos uma metáfora que poderia ser considerada uma metáfora morta uma metáfora pobre e depois ele traz outra metáfora que aí sim essa enriquece muito o texto vamos dar uma lida a ideia de onde ela vem de que matéria bruta vem essa luz que sobre as nebulosas cai de incógnitas criptas misteriosas como as estalactites de uma gruta vem da psicogenética e alta luta do feixe de moléculas nefosas que em desintegrações maravilhosas delibera e depois quer e executa vem do encéfalo absconso que a constringe chega em seguida as cordas da laringe tísica tênue mínima raquítica quebra a força centrípeta que a amar mas de repente quase morta esbarra no mulambo da língua paralítica existem aqui algumas imagens bem interessantes mas eu vou chamar atenção para duas primeira relação entre ideia e luz essa metáfora é extremamente batida isso até nos quadrinhos está presente você quando quer representar que alguém teve uma ideia você coloca uma lâmpada em cima da cabeça e pronto está representado é uma metáfora extremamente batida enfim o exemplo do quadrinho é apenas mais um mas na história da representação artística isso foi muito utilizado então é uma metáfora que de certa forma não tinha muito a acrescentar a esse texto mas de imediato ele já traz uma outra imagem ele diz que a ideia essa luz cai de incógnitas criptas misteriosas como as estalactites de uma gruta e aí ele faz a relação entre a nossa caixa encefálica e uma caverna é como se essas incógnitas criptas onde está aí nosso cérebro nas suas neurônios dali brotasse algo e aos pouquinhos desse recôndito aparentemente tão estéreo tão envolto em bruma ali dentro da escuridão mesmo dessa caixa relacionada com uma caverna mas essa ideia cai e cai em pinguinhos que aos poucos vai formando algo como as estalactites de uma gruta isso é muito significativo é uma imagem belíssima e que enfim aqui sim de repente sem que nós esperássemos o poeta relaciona duas coisas e aí para entender bem essa relação você deve mesmo assistir ao outro vídeo esses dois elementos com sentidos totalmente diferentes e aparentemente sem relação nenhuma ele os relaciona e a partir daí uma nova significação um novo signo surge e agora eu vou trazer um outro exemplo aqui de Manuel Bandeira Manuel Bandeira tem um poema lindíssimo um poema intitulado Poemeto Erótico e ele tem aqui também assim como o texto de Augusto dos Anjos metáforas já bastante usadas inclusive a relação da mulher com a flor mas ele também tem utilizações belíssimas o que prova que até um poeta genial ele pode ao mesmo tempo ter tanto metáforas geniais quanto metáforas já batidas já latentes nos seus textos eu vou fazer a leitura do texto também Poemeto Erótico teu corpo claro e perfeito teu corpo de maravilha quero possuí-lo no leito estreito da redondilha teu corpo é tudo que cheira rosa flor de laranjeira teu corpo branco e macio é como um véu de noivado teu corpo é pomo doirado rosal queimado destil desfalecido em perfume teu corpo é a brasa do lume teu corpo é chama e flameja como a tarde e os horizontes é puro como nas fontes a água clara que serpeja que em cantigas se derrama volúpia da água e da chama a todo momento eu vejo teu corpo a única ilha no oceano do meu desejo teu corpo é tudo que brilha teu corpo é tudo que cheira rosa flor de laranjeira então a relação da mulher do corpo feminino com rosa com flor está aqui uma metáfora extremamente batida que acompanha o ser humano nessa eternidade representativa que tão bem Jorge Luiz Borges trouxe aqui no seu história da eternidade mas ao mesmo tempo ele tem aqui sacadas extremamente geniais que provam o Manuel Bandeira grande poeta que nós já sabemos muito bem um exemplo eu dou aqui nessa estrofe que diz comparando o corpo da amada com a água ele diz que é puro como nas fontes a água clara que serpeja que em cantiga se derrama volúpia da água e da chama essa relação do corpo da amada com a água que serpeja e ganhando contornos ali ao mesmo tempo claros e puros de água mas também fazendo em si uma volúpia de chama é uma significação interessante é uma utilização que aí sim já está bem além de uma metáfora batida de uma metáfora comum demais uma metáfora que outros tantos poetas já tivessem utilizado e como se Manuel Bandeira apenas apegasse aí de empréstimo para trazer para o seu poema bom então percebam as metáforas batidas as metáforas latentes e aqueles aqueles grandes achados significativos que enriquecem sim a literatura eles estão aí basta como bem apontou Borges abrir-se para o novo deixar de observar e de considerar apenas aquilo que já está consagrado e o que está consagrado muitas vezes é bom mas também muitas vezes já é muito batido já foi utilizado por muitos e cabe sim abrir-se para o novo porque as possibilidades significativas as possibilidades representativas e simbólicas da metáfora são inúmeras ela sim se liga especialmente com a arte e se liga especialmente com a literatura quando ela pega já o nosso signo linguístico que já é uma representação e o expande e aí sim ela ganha para essa arte literária uma riqueza muito grande é ela que faz com que a literatura não seja comparável a qualquer outro texto mas que a literatura tenha uma especificidade e uma natureza própria dentro do campo de todas as utilizações linguísticas eu não poderia deixar de trazer para vocês as impressões escolhidas de Borges num texto que não é literário tá gente então é um ensaio mesmo um ensaio que busca refletir sobre algumas coisas algumas questões que toca sim claro na literatura e que por isso mesmo achei interessante trazer aqui para o canal porque também toca além da literatura num aspecto extremamente rico da arte e das palavras espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram não deixem de comentar deixando suas impressões deixando suas contribuições porque como eu sempre digo a participação de vocês é muito importante para este canal eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo tchau tchau tchau